Hoje o couro vai comer Essa noite vai ferver Quando o pandeiro tocar E o terreiro sambar Chegou a hora de deixar Você Eu só volto de manhã Carregando meu cantar Cheio de amor pra te dar Eu só não quero brigar Você precisa me compreender O meu sábio é coração Ele que me deu a mão Secou o pranto Samba que me fez um vencedor Eu não vivo sem vocês Somos um, mas somos três Eu e você Eu e você E o samba Que é isso meu amor Vem comigo Eu e você e o samba Que é beleza pura Não queira mudar o negócio Não tem nada a ver Hoje o couro vai comer Hoje o couro vai comer Essa noite vai ferver Essa noite vai ferver Quando o pandeiro tocar E o terreiro sambar Chegou a hora de deixar Você Eu só volto de manhã Põe o baby doll Bonitinha Daqui a pouco Tô chegando meu amor Cheio de amor pra te dar Eu só não quero brigar Você precisa me compreender O meu samba é coração Ele que me deu a mão Ele que me deu a mão Chegou o pranto Vamos lá Samba que me fez um vencedor Eu não vivo sem vocês Somos um, mas somos três Eu e você E o samba Que me fez um vencedor Eu não vivo sem vocês Somos um, mas somos três Eu e você E o samba Vai comer Hoje o couro vai comer Hoje o couro vai comer Opa Não é brincadeira não O couro vai comer Em qualquer lugar do Brasil Na mangueira Na portela No salgueiro No caniza No vai vai Todo mundo O couro comer no geral No samba Prepara o cavalo Prepara o pandeiro Tantã Vamos lá pro pagode do Alindo Lá na barra Que o couro come legal Te adora Hoje o couro tá comendo Pra geral Hoje o couro vai comer 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 Quando vai comer Presidente é um green Hoje o couro vai comer Hoje o couro vai comer Quando vai comer